A CIDADE NO BRASIL 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 Não, 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 não. Porque você é um que você tem não serão rar. Você tem que ter consistência. Por que você tem que ter dinheiro por lá. Você tem que ter dinheiro para seu dinheiro, Não tem nada que ele não tem nada. Ou ele tem que eu não tenho dinheiro. Mas eu nunca tenho que ter uma vida. Mas eu não tenho que ter uma vida que eu não tenho nada. Você já quer falar em casa? Uno? Eu ainda não tinha dúvida, porque eu tinha um cara que eu me conheciu. Fazendo que eu contratia, eu vejo. Você já tinha um cara que tenha sido capaz de fazer isso? Eu era um cara que eu não me conheciva ele. Antes, eu já tinha que ter um dor que te iria tornar mais um tapiche durante o nosso tempo de lutar, eu já tinha que ter um pastor Eu não sei se você não tem nada, não sei se você não tem nada. Eu digo que agora, eu digo que tem uma coisa que você não conhece. Mas a pessoa não conhece, eu digo que você tem uma coisa que você não conhece. A pessoa não conhece o que não conhece. Não conhece mais nada, não conhece mais nada. Mas o homem ainda não tem mais nada. Eu sou um homem que não tem mais nada. Eu sou um homem que não tem mais nada. Se você tem que se casar com um homem que não tem mais nada, Eu aprendi, sim. Eu acho que eu preciso saber. Eu sei que você tem tempo nesse sentido, eu sei que o teu amor tem mais de bom, porque tem tempo eu preciso ver a você. eu trabalho em cada um da pessoa que tem a você que tem alguém que tem que tem com estarmigas. Você sabe que você lembrou? Tá bom, você diz que eu tente5 milagros. Mas eu estou a dizer no meu amor, Se você não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Você tem um gato de água. Você tem um gato de água? Eu tenho um gato de água. Você tem um gato de água. Ele diz que o homem tem 88% e o homem tem que me verão. Então eu vou perguntar aqui. Eu vou falar com você. Você não pode falar com você. Você vai falar com você. Você tem que falar com você. Você tem que dizer que você tem que se preocupar. Você tem que dizer que você tem que se preocupar. Por isso... Obrigado. Você de Eva se Etgue. Não existe mais em riqueza, Você de Eva se contando uma hora queyu depois. Por isso. Se a Pozumabe ele não pode olhar para a gente T simplista, Então você tem dinheiro que você precisa de porquê é necessário? Você tem dinheiro daquilar que você bisa fazer. Você tem dinheiro que você quer queja. Você tem dinheiro daquilar que você quer fazer. Você tem dinheiro que você tem dinheiro que você quer fazer. A cumprir é de quem você quer que você quer. Mas o seu tempo é um sangue que o sangue é normal. A gente que disseram que desnumelou, quando desnumelou-se a pôr? Que desnumelou-se a 3.0% de treina na sua vida, não vai ter que nem que desnumel... Um, um, um desnumelou-se a estressa de um problema, você pode ter que desnumelou-se, mas você pode ter que desnumelou-se a minha vida. Você pode ter que desnumelar a minha vida. Mas não há de poder. Você tem uma situação que cada vez a quando você está tendo a estrada, você não pode pensar em seu dinheiro. a gente não vai de nada. Pronto, não vai de nada. Então se você está em algo de res IPO. Então você está fazendo um minho que você está no meu problema. Então você está com menos um joie e não vai para sair daí, Porque você tem como se torna a vida, sim. Apesar de você que eu perdi a vida, não importa, você tem osso de sangue, você vai ter dado um falso há. Então, você vai se por não entender, porque sim, Please te perguntar que você se deito assim, não sei. Mas, você vai se deito sempre te sentirmos sobre um falso de sangue, porque você se deito mais um falso que você sente saudável? Para menos de fome em sangue, você vai ter um alimento em siamo que deito, Ela é muito importante para o que a gente tem quando a gente tem que fazer a gente não tem que fazer. Mas ele não tem que fazer nada. Eu vou falar sobre isso. Ela é uma vez que eu tenho um problema, quando você não tem que criar uma pessoa que não tem que ter nenhum problema, você tem que ter uma resposta que você tem que ter uma pessoa que a gente tem que ter uma pessoa. Sim, sim. Eu preciso. Sim. Então, se você tem um filho de sessão. Você tem um filho de sessão. Meus filho de sessão. Meus filho de sessão, lhe um filho de sessão. Sem uma pergunta. Você tem um filho de sessão. Não se necessitou. Por isso que você tem uma pessoa. Nala de amor passem ao lado de mim. É preciso responder. Nala de amor passem ao lado de mim. Não a malha... Existe o cara? A... Ah... Tomei, tese a me... Para não me machucar... Então... Nala de amor se não se abriu. Nala de amor se não se abriu. Não, não, não. A mãe de sua mãe, ela se tornou em 2 anos, e a mãe de sua mãe, mas ela disse que ela não tinha nada. A mãe de sua mãe muito... Muito lá, eu me 20 anos... Então... Mas ela já estava na maquina. Ela não veio pra ver? Ela veio embora brincar aí, ela veio pra ver. Não? Eu sou e minha irmã, então eu... Agora eu estava com um tempo... Então eu acho que a mãe, a mãe, a mãe é muito forte. Porém, a gente não leva a mim. A mãe, a mãe. A mãe, a mãe, a mãe. Então, eu estou com a minha vida, e eu estou com a minha vida. O que é isso? Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no Se inscreva no canal. 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 Sim, sim, sim. Você chama where do du 으� ascend, dei quão as tu generam. Acho que... Acho que tinha mas devem ter! Era de findo bem assim. Isso, isso, isso. Tanta ele não... Você não pode fazer isso. Não adianta me fazer isso. O que você quer, Ele não pode fazer isso. Eu sempre vou fazer isso. Eu sempre vou fazer isso. Essa é uma pessoa, na pede-feira, que eu não tenho dói. Eu sempre posso far a vida apura. Eu sempre vou fazer isso na pede. É, mas que eu não toco undo junto de alguém, da gente, não pegue, pegue, a gente pede. undo com isso? e tudo isso? você pode fazer o seu cabelo querendo VAD. você sabe que o seu cabelo querendo se descire. O que você deve se descer? um que é pra ficar pronto, deve ficar um cabelo. Não estou lendo ou não quero. Você ainda não diz. Tu depois da boca. Agora... Então, eles não diz assim. É isso aí, quem você tem. Você pode se fazer isso aí. Você vai passar. Tu depois? Se você tem 34 anos. Você tem 35 anos. Quem você tem que dá você não 50 anos. Se você tem 35 anos. Se você tem que dar aí, você tem que 9 anos. Você tem que até Ele te donne um filho. Tira que escutazinho. Então, eu te ensino em sua vida não tira. Não. Você vai embora. Você vai sempre precisar de você. Mas a gente não tem que acessar. Sim, sim. Eu falo de cair. Amado, eu te digo. Eu te digo, 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 eu te digo, eu te digo. Porém. A primeira vez que a pessoa... é só que é o que eu tenho que começar a fazer. Não, não é o que eu tenho que fazer. Mas eu acho que é... É só que eu tenho que fazer. É como eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Eu tenho que falar de um sinto que eu tenho que fazer. Sim. A hora do que você não trabalha com o trato, então não... Não, não. E assim, não vai filmar. Por que você não trabalha com isso, viu? A gente que não trabalha com a centralidade, abraça o trato. Sim, sim, sim. Mas, você virou sua mãe, você vai muito mais. Muito mais. Quando você morreria, nunca mais não sei, você morreria sozinha, você vai ficar com medo. Se você morreria aqui, você morreria aqui, quando você morreria aqui, eu morreria aqui, se não morreria aqui, você morreria aqui. E aí E aí